Salve rapaziada, Filmeza Total Então, mano, antes de começar o vídeo, inscreva-se no meu canal, atingindo notificações e deixa o like, Filmeza, mano Agora tamo com um monitor novo, Filmeza, um monitor novo Monitor novinho, né, mano, pra nós fazer nossos vídeos, né, passa Fazer o nosso, o que nós mais gosta, né, mano Produzir vídeo, né Falando a realidade da periferia, tá começando as áreas Tamo indo pro segundo turno agora, né, mano E vários apps já se pronunciou sobre em qual candidato vai votar Eu já me pronunciei também, Filmeza Cada um tem seu voto, cada um vota em quem quiser, Filmeza, mano Eu vou votar no Lula, Filmeza Eu vou votar no Lula, se você vai votar no Bolsonaro, Taciso, Dinizio É seu voto, você faz o que você quiser, Filmeza Eu respeito o seu voto Então, sou daquelas pessoas, mano, que se o cara quer debater comigo Ah, Bruno, você vai votar no Lula? Vou, passa Ah, mas isso, mano, parceiro, é o seguinte Você vai votar em quem? Ah, no Bolsonaro Então, mano, faz o seu corre que eu faço o meu E já era, mano, já era, entendeu E assim que o Bacu anda, né, mano Meu cachorro aqui, ó E é isso aí, rapaziada Vou deixar o vídeo da hora pra vocês verem aí Do Ed Rock falando sobre O Bolsonaro e o Lula, né, mano E esse vídeo é muito importante aqui no canal também Hoje Todo mundo tava se pronunciando Que a monetização ficou Sumiu, né, mano Sumiu do YouTube a monetização Aí voltou agora à noite Voltou no meu canal também à noite agora Eu vou postar uma história aqui também do Faxo Central Fimeza, mano Veja o vídeo aí primeiro Pra não enrolar muito Fimeza, veja o vídeo aí Em pleno século XXI Uma pessoa vem e fala pra você Que se armar é mais importante Não Se educar é mais importante Fazer por onde ter mais emprego É mais importante A saúde é mais importante Não se armar Então quer dizer que matar é o remédio Não, senhor Matar por quê? Se a gente não cuidou E tava sendo tomado esse cuidado Só que política tem várias veias, né Eu acho que é um retrocesso na vida, tá ligado? A gente tá falando em paz mundial A pessoa vem e fala em armamento A pessoa fala em negociar a Amazônia, por exemplo Eu sou a favor de quem ensina Quem prega o amor, a liberdade A gente quer a paz Quero achar a bandeira branca na quebrada Quem vai lá pra acabar com a nossa paz é a polícia A instituição é a mando de quem? Do Estado E ele quer continuar isso Só com essa máquina de grupo de extermínio Com o aval do povo E se o povo assinar isso É igual assinar a sentença de morte Tá dando um tiro na própria cabeça E é isso aí, rapaz Como vocês viram, né, mano O Edirroque e o Cocão Os caras têm experiência, né, mano Os caras têm experiência Os racionais não adianta Tem experiência Não sei por que tantas pessoas criticam os racionais Eu não entendo, né Mas também eu volto àquele assunto Que nem Jesus agradou todo mundo, né, mano Nem Jesus agradou todo mundo, né Imagina nós Ser humanos, né, mano Mérios seres humanos, né, mano Apenas mais um, né, mano Mais estatística Então, eu acredito Quando a pessoa é criticada Tá dando certo, filha mesmo É porque tá dando certo E é isso aí, rapaz Coloca a sua opinião Com você sobre isso aí, filha mesmo, mano A sua opinião Se você for contra Respeito Se você for a favor também Respeito também Igualmente, filha mesmo, mano Democracia é isso Né, mano Eu não vou chegar aqui Vou falar que você é Facita que você é aquilo Porque Esse não é meu intuito, né, mano Que é divulgar Meu intuito é divulgar As coisas que acontecem, né, mano As notícias que acontecem, né Eu tô criando vários shots agora também, né, mano Shots, Alubo Rios Pra quem tem canal O Shots é muito importante Filha mesmo, é pra você conseguir Conseguir se conectar Com o seu público Filha mesmo, mano O Shots é muito importante Né, mano É muito mais importante Que vídeo curto, né, mano Mas também é bom Você postar também vídeo curto, né Eu posto vídeo curto também Porque eu tô postando vídeo curto hoje Mas Esse vídeo que eu coloquei Pra vocês verem aí É um Shots Né, mano Então Um aconselho que eu deixo pra você aqui, né, mano Tá começando no YouTube hoje Posta Shots, passa Que dá sucesso Filha mesmo, mano Shots é o que Vai ajudar muitas pessoas Conseguir alcançar o patamar lá em cima, né É o Shots E é isso, rapaz Se inscreve no canal Ativa as notificações E deixa o like Filha mesmo, mano Que Deus abençoe Ilumine e guarde E proteja a sua família E tamo junto Sem palavras Obrigado É nóis